Logo após uma intensa luta insana entre Ryan Kurei e Oma Tokita, enfim, Oma acaba levando a melhor vencendo o Ryan e avançando no torneio. E para a terceira luta do segundo round, vamos ter um embate entre os dois lutadores da Força Bruta, o Akatsuki Takeshi, enfrentando Július Rei Hulk. Enquanto isso, na cúpula Kengam, no centro de dados da ilha Guiú, as apostas para a terceira luta do segundo round estão prestes a fechar. Mas algo ali deu errado e o dispositivo portátil do fornecedor 82 está com defeito e precisava ser substituído. Enquanto o novato funcionário da associação Kengam, geme o Suru, espantado sem entender, vendo a ficha técnica dos lutadores. Lá ele se depara com a ficha de o Akatsuki Takeshi e algo ele vê de errado. E diz que não tem como o peso dele e a altura ser igual. Quem é ele? Um darameon? Afiliado da farmacêutica Furumi, o tigre selvagem, o Akatsuki Takeshi com 1,93m de altura. Pesando 193kg, seu corpo é especial. No auge dos seus 40 anos, nascido de pais ricos, a primeira palavra dita pelo médico depois de tirá-lo do ventre de sua mãe, o chocou, dizendo que ele era pesado. O Akatsuki nasceu com um peso de 12kg e 150g. Isso era 4 vezes maior que o peso de um recém-nascido mediano, que é de aproximadamente 3kg. Ele passou por testes. Esses testes revelaram uma verdade chocante. A fibra muscular de Takeshi é 52 vezes mais densa do que a de uma pessoa normal. E seu poder excede facilmente os limites humanos. Nem mesmo o clã Kurei chega perto de o Akatsuki Takeshi em questão de músculos. Na medicina, é conhecida como a síndrome do super-homem. É uma condição rara, com poucos casos no mundo. Os músculos são fortes o suficiente para destruir concretos. Ele não tem degradação da fibra muscular com a idade. Os músculos continuam crescendo durante toda a sua vida. Hayami Katsumasa finaliza dizendo que esse é o Akatsuki Takeshi. O homem é quem você deve derrotar. Na mesma hora, Július responde. Lixo, não existe ninguém que se iguale aos meus músculos. Ninguém. Július é o apogeu da medicina alemã. O homem com os músculos mais poderosos, nascido da ciência. Ele tomou esteroides que mataria um homem normal. Mas em troca do extremo risco, ele obteve um corpo inigualável. Seu peso é de uns 200 quilos, mas ele tem a velocidade de um atleta de ponta. Sua defesa é como armadura de ferro, que pode até mesmo esmagar rochas. E sem falar da sua força excepcional. Muito bem, galera. Os nossos lutadores foram apresentados e dispensa comentário. Enquanto isso, a narradora Sayaka Metisudo diz que o confronto alemão-japonês, peso pesado, vai começar. A tensão é tão grande que Takeshi não consegue parar de tremer. Kanoagito lhe disse que tinha dois lutadores que poderiam superar em força bruta. Um era Hayokure e o outro era esse oponente, Július Heihou. Essa era a primeira vez que Takeshi sentia que poderia ser inferior a outra pessoa em termos de força bruta. Mas ele dizia, certo, chega de se preocupar. No centro da arena, lá estão ambos os lutadores e o juiz Tashiro começa a luta. No momento que o juiz inicia a luta, ambos os lutadores avançaram, um em direção ao outro. E ambos os socos se colidem. O impacto foi tão grande que a arena trimeu e do lado de fora os pássaros se assustaram. Agora, os gladiadores estão um olhando para o outro. E o punho de ambos estão sangrando. Kanoagito observa e tira sua conclusão, dizendo que eles estão no mesmo nível. Não importa quem vence essa luta, nenhum deles vai sair liso. Então, Takeshi dispara um soco direto no abdômen de Július, que contra-golpeia com Akatsuki Takeshi defendendo. Porém, o golpe foi tão forte que foi capaz de jogar Takeshi para trás. Nesse momento, Július se abaixa e avança em uma velocidade tão grande que não condiz com seu peso e tamanho. Porém, sem tempo de reação, ele segura Takeshi e choca na estrutura da arena. Július dá um soco, Takeshi se esquiva. O soco foi tão forte que o buraco é aberto na estrutura. Nesse momento, Takeshi dá um chute. Július defende com um antebraço. E o soco é disparado por Takeshi direto no rosto de Július. Takeshi avança e dispara uma sequência de golpes. E em um instante, sem esperar, o Akatsuki recebe uma espécie de tapa no rosto com tamanha força que Takeshi afasta para trás. Nesse momento, a luta estava absolutamente equilibrada. Um se aproxima em direção ao outro. E golpes simultâneos e disparados com ambos os golpes atingindo o rosto de nossos gladiadores. Enquanto isso, na ala médica, a irmã de Moxie Robson, Helena Robson, assustada, diz que já viu isso antes. E compara essa luta igual ao que ela costumava assistir com seu irmão. E finalizava dizendo que esses dois são como um filme Kaiju. Galera, Kaijus, para vocês entenderem, é uma palavra japonesa que significa besta estranha ou animal em comum. Mas que costuma ser traduzido como monstro. E foi exatamente isso que Helena Robson comparou aqueles dois Kaijus como monstros. O Akatsuki dá muitos golpes, mas Július é muito rígido, forte e duro. Naquele momento, Július golpeia com um chute. Takeshi defende, mas algo mais forte vai ser disparado. Július levanta ambos os braços, fecha suas mãos uma na outra e dispara. O golpe foi tão forte que Takeshi enterra o rosto no chão, chegando até quebrar o piso da arena. Nos bastidores, a presa de Metsudo, Kanoagito, diz que o que está fazendo toda a diferença é a altura. Se eles são iguais quando se fala em músculos, então o mais alto tem vantagem. Uma grande estrutura está particularmente ligada ao aumento da resistência. O Akatsuki Takeshi tem apenas um jeito de ganhar dessa vantagem. Esse golpe é o Bakushin. Porém, galera, o Bakushin era o as na manga para o Akatsuki Takeshi vencer o então presa de Metsudo. Isso era para ser o trunfo antepresa de Metsudo. Usando uma analogia, é como a mola comprimida até o limite, que é liberada de uma vez. Todos os músculos no seu corpo se comprimem sobre um único ponto. Esse ponto pode ser chamado de núcleo. Todo o seu poder é concentrado no centro do corpo e então é liberada. A forma de sua técnica tem uma semelhança ao impressionante punho reverso, esse movimento do Karatê tradicional. O Akatsuki chama essa técnica de explosão nuclear ou Blast Core. Essa técnica é a presa para superar a presa, criada para derrotar o então Kano Aguito, o presa de Metsudo. Furumi Heihashi, muito tenso, diz mais o quê? E continua dizendo que essa é a primeira vez que ele, Takeshi, usou a explosão nuclear em uma luta oficial. Eu acho que isso significa que seu oponente o deixou sem escolha. Július Reinhold tremeu pelo impacto que foi o maior, que ele já chegou a sentir, com sangue escorrendo pela sua boca, devido aos golpes tomados na luta e por último a explosão nuclear. Com o olhar de uma fera, ele diz que foi muito descuidado e se um golpe como esse tivesse acertado, os seus pontos vitais não seriam nada elegante. Július se levanta, olha para Takeshi que está em posição e avança. E os dois começam a medir as forças. Naquele momento, Takeshi está levando a melhor, empurrando Július, que ainda parece que está sentindo o ataque anterior e perde o seu equilíbrio. Enquanto Takeshi firma a posição de ataque, Július começa a recuar. Ele deve estar esperando aquele soco incrível. Nos bastidores, Gaulang diz que julgou Takeshi errado. Eu nunca ia saber que você estava escondendo tal arma. Paralelo a isso, Muteba Gizenga diz, não caia seu cabeçudo. Eu preciso ainda de mais informações. Quando corta para a luta, lá está o Akatsuki Takeshi dizendo, merda, já está tão ruim assim depois de um golpe. Július grita para Takeshi dizendo o que é que ele está esperando. E para parar de ser tão covarde. Naquele momento, Takeshi diz que a tensão é imensa. E completa dizendo, mas e daí? Eu vou alcançar Kanuagito ileso. Para começar, eu nunca pensei assim. Para conseguir enfrentar a presa de Metsudo, Kanuagito, eu vou pagar qualquer que seja o preço. E avança. E outra explosão nuclear acerta agora, o abdome de Július. A velocidade foi tão insana que Július não teve tipo de reação. E lá estava Takeshi desferindo o golpe. Porém, naquele momento, galera, Júlio diz, você é meu Takeshi e o abraça. Mas como é que pode Július estar de pé, mesmo depois de receber aquele golpe? Assustado, Takeshi diz que ele recuou bem no momento do impacto. A primeira pergunta que sua técnica levantou foi que ele errou os pontos vitais. E quando você estava prestes a liberar essa técnica de novo, você me viu tomando distância e parou de se mover. Então, minha suposição foi que sua técnica tem um alcance limite. E é provavelmente dois punhos mais curtos que um soco normal. Foi por esse motivo, Takeshi, que você não conseguiu acertar precisamente meus pontos vitais. E parece que a causa disso é a antiga ferida de seu pé. Então, no momento do impacto, eu recuei com meu peso e evitei um golpe fatal. E a não ser que você acerte meus pontos vitais, você não vai poder me derrubar. E nesse momento, mais força a Július coloca. Takeshi reage à força e grita de dor. A imagem corta para Hayami Katsumasa, dizendo que Takeshi achou que Július só era um homem, não foi? Mas Július vai além, com Katsumasa dizendo que carne é conhecimento. Július não é um musculoso idiota. Ele estudou a fisiologia dos esportes, medicina esportiva, psicologia e até mesmo física, para se construir os seus músculos. E com sua inteligência e corpo combinados, ele é capaz de se adaptar a qualquer situação. Ele tem os maiores músculos da história da humanidade e cérebro para utilizar seu corpo com máximo de potencial. Todas as técnicas são ineficientes contra Július. Július coloca mais pressão sobre o abraço, ao ponto de ressoar toda a arena, o som dos ossos de Takeshi se estalando. E a pergunta que a narradora fazia para o público era, abre aspas, o Akatsuki Takeshi vai conseguir escapar do abraço de Usu? Gritos e mais gritos de dores, Takeshi dava. Porém, algo começa a acontecer. Július Renhou, sem entender, diz que? E naquele momento, galera, Takeshi começa a se encolher e explode com uma força jamais imaginável. Porém, ao se soltar do abraço de Usu de Július, ele grita de dor, pois o seu tendão estava muito inchado. E para vocês entenderem, isso foi consequência da sua luta contra Kanuanguito lá no passado. Depois de muitos anos, ele ainda sentia aquela lesão. Mesmo assim, Takeshi dispara um soco de esquerda, Július o segura, ele avança com uma de direita, porém, não obteve êxito. O golpe de direita até acerta Július, mas o monstro nada sente. Július segura ambos os braços de Takeshi e dispara uma cabeçada. Com a mão esquerda, Július continua segurando o braço direito de Takeshi. E com a sua mão direita, Július pega a cabeça de Takeshi, arremessa sobre o chão. Július assume de vez a sua forma monstruosa. E com muita facilidade, ele corre segurando a cabeça de Takeshi, como não se fosse absolutamente nada. Mas na verdade, ele corria segurando galera a 193 quilos. Então, Július arrasta a cabeça de Takeshi sobre a estrutura da arena, esmaga no chão e o arremessa. Sem tempo de defender, Július avança e golpes, e mais golpes são disparados. Ele segura o pé esquerdo de Takeshi, aperta e arremessa. O impacto sobre o muro da arena foi tão grande, que o próprio Július se protege dos destroços que veio sobre ele. Július não para e avança. No momento que Takeshi ia disparar outro Bakuxin, Nintin pudeu e recebe um chute. Rei Hashi, Okubo, Rimuru, Kaneda, Jerry, Taísu e Sayaka se assustaram, pois algo inesperado aconteceu. Ninguém o imaginava, porém, uma luta de monstros não pode ter vacilos, e a atenção tem que ser levada ao extremo. Július recebe o contra-golpe, um chute na mandíbula, do lado direito, e para quem não conhece o MMA, se pegar em cheio é nocaute. Július estava tão confiante, e não esperava esse contra-golpe. A perna humana é três vezes mais poderosa que o braço. Na verdade, Takeshi desviou a atenção do seu oponente para seu trunfo, explosão nuclear, e deu um chute bem de perto. E no fim, o que fez toda a diferença foram as táticas. E enfim, temos um vencedor, o Akatsuki Takeshi, o Tigre Selvagem. Muito bem, muito bem família, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram dessa narração, por gentileza, vai sentando o dedo no like, por favor. Se inscreva em nosso canal, e não deixe de ativar o sino das notificações, para vocês não perderem vídeos como esse. Deixem nos comentários, se vocês querem mais narrações como essa, do torneio de aniquilação Kengam. Vou ficando por aqui, o meu nome é Tchau, e o meu apelido é Fui.